Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, já pode deixar um comentário. E hoje, galerinha, estamos na gringa. Estamos em Orlando, nesta casa maravilhosa. Ó, tá toda a galera aqui. Vete comendo, comendo. E hoje tiramos o dia inteiro para gravar. Estamos começando com um vídeo que eu acho que vai ser muito engraçado. Por motivos de... Ninguém aqui faz yoga. Simples assim. Simples assim. Vamos fazer um desafio da yoga. Então quem for ganhando vai desafiando o outro. E aí teremos um vencedor. Tô ansiosa. Eu acho que o perdedor tem que pagar uma prenda. porque a Vitória selecionou isso e eu topo. Agora nesse momento que a gente vai tomar o leite que tá estragado. É! Eu acho justo, só que o negócio é que eu vou pegar um voo hoje, acho que não é legal tomar um leite estragado, mas tudo bem. Eu tenho que pular na piscina. Tá doido? É pra gravar depois. Eu acho que tem que misturar o leite com o refrigerante. Ai, não, não. Eu não lembro. Enfim. Vamos separar umas posições de yoga e vamos começar o desafio. Tô ansiosa. O que você acha, Finho, disso? Eu acho que vai ser muito engraçado. Eu também. A gente vai tirar dois ou um pra ver quem começa e aí vai ter o desafio com todo mundo. Todo mundo vai participar nesta casa. E o meu pé? Eu tenho que ter privilégio, não acho? Não. Eu não acho. Eu acho que comendo só o meu pé. Joãozinho começa a roubar, velho. Ah, mas eu sou da tabu, eu também acho. Não, não. Eu também acho. Ele vai ter que usar o pé só. Oxi, se ele não pode usar o outro, mas o pé quebrado é o direito, que é o meu pé. Ó, temos mais um Humberto chegando aqui para a competição, tá ansioso? Ah, nem tá quebrando. Tá ansioso? E aí, galera? Nem tá quebrado. Nem tá quebrado. Bom, vamos lá. Vamos começar. Ah, inclusive, deixa o seu like. Comenta nesse canal quais os próximos vídeos que a gente pode escrever aqui. E se inscreve no canal de todo mundo que vai estar aqui na descrição. Fechou? Vamos lá. Vamos começar. Bora nós. Bom, galera, a gente vai começar com dois ou um aqui. Temos um de cada dupla. Quem sair primeiro vai ser quem vai fazer primeiro. Os dois primeiros são os dois primeiros que vamos fazer. Fechou? Dois ou um. Toma! Calma aí. Não, calma. Você vai começar... Ah! Você é o primeiro. Uma hora vai ter que fazer. Vai, agora a gente. Dois ou um. Eita. Eu e o Junzinho. Eu acho que o Junzinho é seu. Junzinho. Entendeu? É contra quem? Não, tudo bem. Acho justo. Então começa. Carol e Junzinho versus Cunha e Má Marangoni. Bora. Vamos tirar já o segundo? Ah não, mas é que é... Tem que ver quem vai ganhar. Tem que ver quem vai ganhar. Tá. Então, esquece. Temos aqui algumas posições. E a gente selecionou que vai começar por uma basicamente mais fácil. Que vai ser esta posição. Ju, você é minha vez. Vai atacar o pior. Não. Tem várias aí, Ju. Cadê um dos seus problemas? Bom, começa com esta. Junta os dois joelhos. Força o seu corpo. Vira de ladinho, senão eles vão se bater as bundas. Junta os pés. Eu vou cair pra trás, você se segura. Vai, você e eu te segura. Vai, 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 vai. Olha lá. Começando a agachar o agachamento. Estica o braço. Aqui ó. Conseguimos. Não, não. Seu braço não está esticador. Aqui ó. Juiz, olha aí. Conseguimos mais. Deixa eu ver. Então vamos ver. Aqui fica mais tempo. Hã? Então vamos, pera. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Consegui. Consegui. Vai, vai. Tem que flexion... Tem que dar uma flexionada a mais aí. Eu não aguento. Vai, vai. Vai, dois, três. E foi. Esticou. 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 Oi, amor. Oi, amor. E aí, Juiz? E aí, Juiz? Tem que flexionar um pouquinho mais. Ae, Ae sim, hein? Perfeito, mano. Eu estou mesmo com o pê quebrado. Bom, galerinha, como vocês viram, começamos muito bem. Ganhando, humilhando, com o pé quebrado. Humilhando. Se o pé tivesse bom. Humilhando. Agora eu vou fazer o contrário. Olha a posição, que vai ser essa, que não tá focando muito bem, mas o meu querido editor vai colocar a imagem pra vocês. É, sem dúvida. Vocês dois tiram pra ver quem que vai disputar contra a gente os vencedores da primeira rodada. Tô achando que eu vou conseguir fazer com esse negócio na cabeça. Tô achando que eu tô arrasando. Ah, vai. Tá, vai. Pai, pai é ímpar. Ímpar é essa. Pai, tá ímpar. E eu sou ímpar, não? Ímpar, par. Quem foi? Pai? Me deu par. Quem foi vocês. Ah, quem ganha é que perde, né? Essa é a posição. Então bora, bora. Subi no drone. Ela vai tentar em mim. Vai queimar o brilho. E então dá vontade de fazer cocô e agora? Mas sabe o que é o pior? Que o meu braço é quebrado também. Oxi. Você é tudo quebrado. Você é tudo quebrado? Fui escolher quem, a dupla. Vamos lá. Olha, eles tão conseguindo. Eles tão conseguindo. Eles tão conseguindo. Eles tão conseguindo. Olha a cara do Bruninho. Ô, eu tô mais ereto. O Bruno tá reto. Eu tô mais ereto. A gente tá perfeito. A gente tá perfeito. Força, força. Eu que tô sofrendo, ela tá gritando. Vem, que aqui é professor de Muay Thai. Eu que tô sofrendo, ela que tá gritando. Vem, que aqui é professor de Muay Thai. Eu senti, acho que o joelho dele ficou alguma coisa muito estranha. Eu tava errado isso. Vem aqui pro troço. Vem aqui pro troço. Eu sou adolescente, eu sou idoso. Vem pro troço inteiro quebrado. Ô, você tá quebrado. Ô, pra um cara quebrado, você tá em forma. Né? José é muito fake, mano. Acho que ele tá com pé quebrado. Ele tá com pé bom demais. É. Vencemos mais uma. Muito feliz. A gente teve uma vantagem. Porque a Vitória tá dois dias sem fazer cocô. Ela falou. E ela tá um pouquinho mais pesada. Eu sei lá, me deu um desequilíbrio. Tipo, eu senti as coisas com as costas do Bruno em mim. Me deu uma burra. Oi, Olga. Deve ser muito difícil, real. Ó, a posição da terceira rodada é essa. Top! E olha contra quem é. Sim, nós bosta. É nós bosta. Olha. Tá louco. É muito fácil fazer isso. É, vambora. Bora, né? Não, põe as duas pernas aqui. Só o Gui. Vem, irmão. Vira assim. Agora eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço agora, José. Eu não sei o que você tá fazendo. Eu tô vendo. Eu tô tremendo. Bora, bora, bora. A cara cai de boca no chão. Eu tava certo. Eu abri as pernas. 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 Não, ninguém conseguiu. Ah, mano. Essa é muito difícil, eu acho. Tá aparecendo um retagrado em cima de mim, mano. Nossa, cara. A gente também conseguiu, tipo, se levantar. Só que ele tava reto. Isso que é estranho. Ô, para de mentir, ninguém conseguiu. Não, não. É muito difícil. Mais duas pernas. Subiu uma. Ai, ai, ai. Aí, ó. Agora só a Carol ficar mais... Isso. Aí, ó. Aí. A Carol e o João conseguiu. Conseguiu, conseguiu. Conseguiu? Não, não viu nada. Conseguiu nada. Não tava... Eu tava nem conseguindo levantar minhas pernas. O João ficou todo feliz. Eu falei, o cara não é o João conseguiu. Ele abriu um bom sorriso, ó. Se eu olhei. Próxima posição. Dá aqui, mano. Sério, eles são pequenininhos. Consegue, Zé. Mas mais duas tábuas. É outra. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não, calma. Tem que chegar mais a perna, João. Toda torta. Toda torta. Toda torta. Ai, ai. Ai. Tô bem. Tem que esperar eles fazerem agora. Pronto. Calma, calma. 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 Vocês tem que trocar a mão. Troca a mão. Troca a mão. Troca a mão. Chega. Chega. Boa, cara. Boa. Fala. Fala. Ele parede de um peru também, velho. Foi muito bom. Ele fez assim, ó. A gente nasceu pra isso. Não, a gente nasceu pra fazer isso. É sacanagem, eles são pequenininhos. Eles fazem tudo em qualquer posição. Eles são pequenininhos. Eu meu irmão dois elefantes aqui no céu Muito bom velho, eu amei esse vídeo demais Eventos de yoga Eventos de yoga nos convidem, nos patrocine, marcas de yoga nos patrocinem Por isso que esse não Foi um bom que a gente não sabia, vocês foram bem Gente, o Pyro, vocês não foram bem também, todo mundo foi bem Boa Aí eles te encontram? Eu queria muito essa cena pra fazer uma edição dele andando Não, é sério, a gente tava assim ó Eu gravando aí a pouco, o Bruno pegou ele Aqui ó, do Neira Do Neira, ele largou um Eu falei, vou aí A Carol tava em cima de mim e eu lavo o coto, minha perna já doendo É o detalhe né, que ele tá com a perna quebrada Não esqueçam desse detalhe Aí eu falei, mano, quer ver que eles vão cair em cima de nós Eu vou derrubar a Carol Não, ele quase acertou um socorro no Magri Ele tá ali quietinho, tem meia hora o vídeo inteiro É Aí, a gente tá na foto Eu sabia a mãozona deles, eu falei, toma Aí eu falei, ó, a cara do Magri Bom, galerinha, chegamos ao fim de mais um vídeo Muito obrigada, gente, por essa partilhação maravilhosa Nessa casa incrível Sério, tá tão gostosinha essa casa Tão gostoso Tão gostoso, bem gostoso Bem gostoso Espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Não se esquece de se inscrever no canal de todo mundo Que vai tá aqui na descrição Deixa seu like Comenta quais os próximos vídeos que a gente pode gravar E é isso, meus amores Quem ficou até o final comenta a hashtag yoga Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar Quero beijos Como vocês Beijo Até comenta a próxima Obrigado.